é, não passa uma agulha, né? Foda... Foda... Olha esse mapa, véi! Tá louco, mano! Só vê esse mapa, cara! Cadê o mapa novo? Eu levo, né? A gente não jogou o mapa novo, né? Ele tá caindo no mapa do Myers, né? Pois é, poderia. O Nilton tá de Michael Myers? Estou de Myers 21, se prepare, rapaz! Olha, o Robeck vai comer solto Eita, primo Estalqueador 21 Bônus Bônus Maior 21 Bônus Eu estou quer Nossa, veio chegando um cara aqui Nossa, tirou minha atenção Foi mal Foi bem na hora Você lembra, né, velho Não, mas então, aquela foi sorte principiante Ah, é? Então, beleza Pô, eu estou esperando o coração bater Esqueci como é, mas não toco o coração, velho Nossa, então, você está esperando o coração bater Você vai morrer Aí está indo o teu lado Olha isso não, cara Eu acabei de ver o menino, ele é bem bonitão, viu Eu vi também Com um perno agradável Que bonito você, meu Você está, olha Divina Tá poderoso Ele passou ali lentão De boa Ah, caramba, não tem É, então Olha ele ali, Heitor Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ih, virou, 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 virou Ih, rapaz Ih, está perdido, está perdido Ih, não sabe para onde olha Ih, rapaz Ih, agora eu fui para lá Falta um gerador, Heitor Vai, 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 Heitor Falta só um gerador, hein, Nilo Fica esperto Nossa, só falta um, cara Meu Deus do céu Vai bonar de novo, mano Caraca, bônus 21, velho O melhor Ah, já pegou essa caixa, velho Quem for o lixeiro Tá aqui, ó Inclusive eu consegui uma lixeira Eu posso Vim sego, tá ligado Ah, vou pegar lá o bagunzinho Perdeu, filho Perdeu Que é a velocidade Qualidade Grilo 21 Nossa, né, cadê o cedo Não vi ninguém até agora Ih, ao desespero Ao desespero Ó o manto Tá sentindo o manto já? Tá ficando mais quentinho Vai começar a ver umas alucinações Uns caras andando aí que não é a gente Ih, só falta um Só falta um, Nilo É sempre isso Só falta um mesmo, Heitor Agora só falta um Só falta um pra faltar dois Nossa, mano Nossa, que partida de boa, né, mano É, tá tranquilo, né, velho Nossa, essa aqui vai ser o bônus mais tranquilo de todos, cara Que coisa, hein, porra Que lindo, né Não Pô, tem que jogar, mano Tem que pegar leve, assim É, verdade, né Não, é o Goberto Liza É o Goberto Liza Vai, Goberto Liza Só que vai Ha, ha Essa risadinha toda tensa, tá ligado Fiz ela trêmula, tá ligado É, mano Aposto que o lábio do Nilo tá tremendo Já deu o Dibri Tô a campeã acompanhando de pitada Ah, não Deu certo Não vou bonar Não acredito Vai, Norberto, escapa, Norberto Tô tentando Vai, Norberto, não vai ter gancho Ah, chove Não vai ter gancho Ah, chove Pode sair daqui, tá Pode sair daqui, se quiser Aí Ele tá indo, Norberto? Ele tá aí? Ele tá indo pra minha direita Aqui, hein Ah, mas vamos ligar o gerador Vai sair daqui Ele tá atrás de você, Heitor Não vai não, não vai não, Heitor Sai, sai, Heitor Passa, passa reto Passa reto Dá tempo, deu tempo Mano Mas, Heitor, eu tava perto, velho Calma, calma Eu ia logo depois Aí é uma coisa que eu não tava sabendo, né, pô Ah, legal Não, então Mas é uma coisa que eu não podia falar, né Ah, Heitor Calma aí, amigo Calma aí, calma aí Cara, eu tava encontrando ninguém do nada Eu comecei a ver o seu estupro Não, então Mas eu falei Passa reto, passa reto O que você ia entender, entendeu? Porque, tipo Pô, eu tava te vendo, entendeu? Ah, não imaginei que seria isso Chegaram só pra ignorar ele mesmo E GG Não, mas eu falei Olha, ele tá atrás de você É, então, pois é Nunca captei a informação Eu tava vendo a cena toda Olha, ele tá aqui comigo, hein Tá aqui comigo Se afastou um pouquinho Primeiro guardador de caixão Tô longe, mano Ah, ligado ao gerador, mano Se afastou um pouco Tá lá perto daquele outro gerador Tá voltando É, não passa uma agulha, né? Agora não tô se mandando aquele outro Perdi ele de mim Não tem ninguém pra ajudar o Heitor, né? Ah, vai ligado ao gerador aí Ele tá perto de mim aqui Ah, seu ladrão Pô, eu vou fazer menos pontos Nada aconteceu aqui Você vai ganhar três vezes mais Olha pra trás Nossa, quando você falou Olha pra trás Eu pensei que era assassino Chega aí, chega aí Alegria, emociona Olha, o cara me leva Pros confins aí Será que seu pai vê, né? Voltei Ih, Nobert E aí, Heitor Tá passando uma agulhinha aí? Não sei se você tá ligado, velho Pã, meu Deus do céu Ele quase nos feijou, velho Ai, ai, ai Essa pergunta tem que ser feita pro Nilo também, pessoal Ai, ai, sim Você não faz ideia Você tá ligado que eu sou master of careta, né, mano? Agora foi assim Absurdo, velho Não consegui repetir o que tá feito Tá quebrando os ganchos? Eu não, velho Tô usando pra abrir o gerador mais rápido Ah, quebrar o gancho, pô Tem mais útil Eu quebrei um gancho, hein, amiguinho É, acho que é cinco vezes, tá? Tem alguém ligando o gerador aqui Verdade? Mas que droga, velho Cadê os seis? Ih, ai, meu Deus Bônus 21 Ih, ai, caraca Ah, obrigado, velho Foi excelente, agora A gente vem pra dar uma ajuda É, eu caio Aí é o que o cara faz Putz, ele expulsa a gente Pariu, velho Tô se preocupando, meu Deus O Bruno, sai daí se você tiver aí ainda Tá complicado Olha, né, que ligou O soldado é misterói, velho Que isso, velho Ah, não, eu acho que foi... Meio exagero, né? É, foi arriscado Imprudência, é imprudência É imprudente, né? Ele quer ser herói, tá? Putz, que pariu! Run! Run Run puro agora, velho Ah, não Se trouxendo pra cá Corre, Sixx, corre muito, Sixx Não para, Sixx De jeito maneiro, velho Não para, não, para, não Para, não Não para, não, para, não Para, não, para, não Como assim, maldita pedra? Boa, Sixx Só um, só um, só um Nossa, ele tá aqui, velho Ele me enganou, velho Ele tava do meu lado, velho Fugiu Toma Preparam Preparam Do it Do it Olha o manto Olha o manto Olha o manto Olha o manto Ih, vai ser tão bomboso Ih, eu vou ter um concorrente Ah, não, pera Nossa, meu coração tá foda, velho Com o Elton, você não tem concorrência Vamos, vamos Quando abrir o portão, me avisa, hein É, beleza Ele tá ali, ó And It's open Ih Abriu Noberto, cadê você, Noberto? Eu tô aqui, eu sou esse aqui Mas é aqui É o Sixx que falta É o Sixx que falta Mano, esse personagem é o Sixx, olha isso, é o Sixx Olha a cara Você não vai, meu Deus Eu não acredito nisso Tá tudo pronto Ih, começou o desespero Tá tudo pronto Tá desesperado Tá desesperado Tá tranquilo, tá desesperado Tá tranquilo Tá desesperado Tá tranquilo Tá desesperado Não preciso mais Não preciso mais Ó, larga meu lancheiro aí, ó Olha a cara cuta Oi, e aí galera, o que está Tendo uma reunião Bonal... Bônus Bônus 21 Bônus Bônus 21 Sabor brasileiro Bonal Bonal Eita, porra woman Bônus, bônus em tio Fui bônus, cara, eu fui bônus Então galera, essa é a Gameplay Bonal Você pode ver aí no canal do Grilo, do Heitor e do Bruno Alô Yeah